O apelo é de uma mulher, mãe, que ficou viúva aos 42 anos, após ter o marido assassinado por criminosos no centro de Manaus. Preciso muito, porque ele era o que sustentava a casa, que me ajudava, não era só parte financeira. Quando eu tinha que ir ao médico, ele que me ajudava a levar, ele que era dirigir o carro. E hoje eu não tenho nada, só ele e meus familiares ajudando, e a gente ficava sem renda nenhuma. Agnaldo Freire da Silva foi vítima de um latrocínio no dia 5 de setembro de 2022. O provedor da família é mais uma vítima da criminalidade em Manaus. É uma briga de facção que está tomando conta do Estado, a verdade é essa. Todo dia a gente morrendo, ontem foi uma criança, ontem foi meu marido, e quantos, né? Quantos? E é assim, a gente está mesmo à mercê dos bandidos, a gente não tem segurança, não existe segurança no Estado. Não existe mesmo. Segundo informações da população que foram repassadas à polícia militar, o homem estaria finalizando uma corrida, aqui nessa avenida no centro de Manaus. foi quando os três criminosos entraram no veículo, anunciaram o assalto, e no momento em que perceberam que estavam sendo gravados, assassinaram o motorista de aplicativo. E aí, mano, peraí, 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 Segundo a esposa, ela não pode trabalhar, pois precisa cuidar do filho, que tem problemas de saúde E nesse momento, buscou com familiares o apoio para passar por essa fase difícil, sem o marido e sem sustento Era o provedor da casa, ele que pagava a despesa, colocava o ponte cada dia em casa e agora só com a ajuda de pessoas desconhecidas, amigos, família, que são eles aqui também Estão me ajudando muito, porque a minha despesa é remédio, tem que levar esse menino, precisa de dinheiro para transporte, para levar esse menino para o alfono Então eu precisava ficar com ele enquanto ele trabalhava, entendeu? Quando eu não era ele, se eu estivesse trabalhando era ele, mas geralmente a gente, assim, toda vez que tem uma consulta médica, eu tenho que levar no médico Aí eu levava, quando eu, às vezes, quando eu conseguia psicólogo, fono de óleo, é assim, nessa universidade, entendeu? E eu não podia faltar, é, duas vezes por semana, três vezes, então só era nós dois, entendeu? Eu não tinha, assim, outra pessoa para ajudar, para levar Nesta última terça-feira, uma quadrilha foi presa, suspeita de cometer o crime contra Aguinaldo E segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os homens teriam recebido a ordem de um líder de uma facção criminosa Para roubar um carro e matar um criminoso rival História que, contada à família, parece doer ainda mais Eu fui até a delegacia, vê-los lá E eles falaram muito de bobagem, dizendo que ele tinha reagido, que a atenção deles não era matar Mas era assim, olha, o meu sentimento hoje é de muita revolta, muita mesmo, tristeza Eu vou buscar a justiça e vou ser a voz do meu marido até o dia que eu for Mas eu vou buscar a justiça, porque eles paguem o que eles fizeram A viúva faz ainda críticas à falta de amparo do sistema público de saúde do Estado Para realizar o tratamento do filho Eu já tentei marcar no governo um neurologista e fonoaudiólogo Mas disseram que não tem fonoaudiólogo E neurologista é muito difícil de conseguir É uma fila interminável, você não consegue Eu já tentei várias vezes e não consigo E esse menino precisa muito E agora com isso Cíntia pede para quem estiver interessado em ajudar as necessidades dela e do filho Pode entrar em contato pelo telefone 92-98432-9449 O número também serve para a chave Pix Está disponível para qualquer tipo de ajuda Ajudar em qualquer coisa, dinheiro, alimento Vai ser bem-vindo Bem-vindo mesmo